E aí, Brasil? Vem cá! De vez em quando a gente dá uma parada para descansar, para esticar as pernas, mas assim, ninguém gosta de ficar parado para resolver a burocracia. Para a gente que é caminhoneiro, que vive na estrada e tem que fazer a entrega no tempo certo, parar na pesagem, descer para mostrar a documentação, isso atrasa demais a vida da gente. Mas esse negócio está mudando, viu? O governo federal está lançando o DTE, que é o documento eletrônico de transporte. Ele vai ficar no aplicativo do InfraBR que você já deve ter no seu celular. Basta clicar no quadradinho DTE e você vai ter acesso a toda a documentação da carga. É isso mesmo. Vai ficar tudo online. RL, TRC, declarações como a EET, certidões e até o Vale Pedágio. E ó, é o próprio embarcador que faz a emissão e o custeio do documento digital. Não tem mais parada para a pesagem, nem para a fiscalização. Até nisso o pessoal deu um jeito para ajudar. Vai ser tudo em movimento. Agora sim, tem que colocar tudo direito, porque se faltar alguma informação, a fiscalização lê a ficha e te para no próximo posto. O negócio é bom, viu? Vai aumentar os nossos ganhos com o contrato de frete, eliminando o ciote, o peso da carta frete e daquele bando de desconto que acabava diminuindo o valor que a gente recebia no final. E sabe do que mais? O DTE vai acabar com aquele costume de atraso de pagamento após a entrega da mercadoria e da necessidade de retornar à origem do transporte para poder receber, além de reduzir a ação dos atravessadores no contrato de frete. É, amigo, está ficando bom para a gente. Mas agora você me dá licença, porque o tempo da parada acabou e a estrada me chama, hein? É, amigo, está ficando bom para a gente.